Música Tamo junto galera Achei aqui a birosquinha Onde eu vou descarregar Vai parar bem do lado Vamos puxar ali Vou virar o caminhão e parar aqui na frente Esse aqui eu vou ter que editar Tem que entrar nesse portão ali Lá no fundo Entendi Vamos virar ele aqui Que ai a manobra Fica ao meu favor Fica ao meu favor Acabou de entrar um caminhão lá agora Pelo menos Já fico no esquema aqui Vou entrar lá no fundo Saúra Esperar ele O rapaz sair Quando ele sair a gente entra Voltei vai fazer manobra também A carretinha mais curta É essa ouro Voltamos com as manobras Cansado Vontade de dormir já Tô com sono Tô com sono Tô com sono Noite toda dirigindo Tô com sono Vou botar na pausa de novo Depois não tem horário pra sair daqui Deixa eu esperar lá O outro saiu aí agora Vamos lá que é nóis Deixa eu dar uma abridinha aqui Que é para o meu já Olha que nóis Olha que nóis Olha o cara fechou a pôr do portal Não entendi Ué Eu saio daqui Não vou parar para fazer minha pausa Vamos lá Vamos lá Carro passando Tô muito colado aqui Mas nóis é profissa Olha o portão lá Ah caralho Ah caralho Aqui vai O outro ele tá doido Tá esperando lá Vamos lá Vamos abrir as portas Bora Vou ter esse caminhão Vou ter esse caminhão aqui Tá putaço já O cara tá pistola O cara tá pistola As mãos As mãos Os pés Tá tudo Botar um walk-in Sai um sol 153 Vamos ver se eu dirigei umas Uma hora mais ou menos E parar ali na M62 Pelo menos pra sair da cidade aqui Vou fazer a pausa aí de nove horas Depois eu toco pra lá Depois eu toco pra lá Tô sabendo que você tá sozinho Tô sabendo Tô sabendo Dentro a tudo Tava menos 28 dentro Caralho Tava frio Recarregar Recarregar é subir pra Escócia Outro Mais uma ficha Mais um giro No carrossel Aqui lá Tava menos pra sair da cidade Mais uma ficha Tá tudo Tava menos pra vir Um giro Que coi Mais uma ficha Tava menos pra sair da cidade Tava menos pra sair da cidade A cidade aqui está cheia de ovos A cidade aqui está cheia de ovos A cidade aqui está cheia de ovos Os carros não é para ver se tem carro vindo para o seu lado Não tem carro vindo, na hora que você olha o carro está parado Ou melhor, na hora que você volta ou olha para frente o carro está parado Aí regaça tudo Púria bruxa Cargill Cheirinho de amendoim, parece amendoim Cheirinho estranho Parece um contatorrando amendoim 30 milímetros por hora ou radar? Cheirinho de amendoim Cheirinho de amendoim Acho que aí as barras de velado Cheirinho de amendoim Cheirinho de amendoim Vamos aos autos e para vender Cheirinho de amendoim Aquilo beijo na bunda Até a próxima E fuma!